declaração que a negociação é possível eu não sei, é cedo pra dizer qualquer coisa sabe por que gente? deixa eu explicar uma coisa pra vocês, vocês vão entender agora o que está acontecendo tem um aspecto da guerra da Ucrânia que aconteceu essa semana que muita gente não entendeu quando o Putin atacou a infraestrutura da Ucrânia, que eu vim falando seis meses que eu estou falando esse negócio aqui no canal seis meses que eu estou falando o que aconteceu? vamos ver se vocês pensam raciocinam comigo quando ele bateu na infraestrutura o que foi que aconteceu? você teve vários problemas você teve a população que pode sair pra rua pra protestar contra os elencos que até agora deu pra levar e você tem os oligarcas também que são donos, meu amigo usina elétrica tem dono aquilo não é de qualquer um, tem dono os caras estão chegando pro Zelensky puxando a calça e fala ó eu estou perdendo dinheiro cara para com isso você vai lá ataca as pontes ele conserta no dia seguinte quem paga o pátio sou eu é isso que está acontecendo por isso que eu falei logo no começo que o Putin tinha que ter atacado a infraestrutura porque agora está doendo no bolso de muita gente investidor europeu ô PH Miranda PH um grande abraço pra você tá cara fica com Deus do investidor europeu dos dos oligarcas da população civil da classe média agora a guerra vai doer gente agora a guerra vai doer o nível de dor aumentou por enquanto quem estava morrendo era o soldadinho lá no Dombás esse estava morrendo ninguém sabia morria lá na em Isium lá em Limã ninguém ficava sabendo agora meu camarada agora o investidor europeu que está botando o dinheiro está sentindo a dor o cara está lá ele está olhando pela CNN o prédio dele ser atingido por um cálibre mas esse prédio era meu ele olha assim está na Suíça liga a CNN está lá tomando um chocolate quente de repente mas esse prédio é meu o Putin destruiu o meu prédio é assim que funciona cara é assim que a coisa funciona Fabrício usina deve ter seguro mas ninguém quer você quer usar o seguro do teu carro você não quer não vai nessa não gente você não quer usar o seguro do teu carro você pode até ter você não quer usar ninguém quer usar o seguro de carro gente ninguém sai de casa de manhã dizendo ah eu vou usar o seguro está um dia bonito hoje eu vou dar uma porrada que eu quero usar o seguro do meu carro não é assim que a vida funciona gente não é assim que a vida funciona todo mundo entende a dor tem uma frase que é uma grande verdade todo mundo entende percentagens o cara olha e fala putz eu tinha uma usina hidrelétrica eu não tenho mais o cara o putz ele se fizeram certo agora que é aumentar o nível de dor eu não sei como é que isso vai acabar sinceramente eu não sei mas que mudou mudou o próprio wall street journal hoje que eu considero menos ruim que a média ele é apenas menos ruim os outros são uma porcaria ele é menos ruim mas o wall street falou que a guerra deu um plus ontem ela deu ela saltou de categoria tráil que eu que eu que eu que eu que eu que eu O que é isso?